Olá, meus amores, tudo bom? Na semana passada eu postei o vídeo com os lançamentos que vão vir da vitrine 7 até a vitrine 9, incluindo as panelas e frigideiras da Tupperware. E hoje eu vi que eu sem querer postei o vídeo incompleto e errado. Então segue aí o vídeo completo mostrando todos esses lançamentos. Espero que vocês gostem. Nossa vida muda todos os dias. Surgem novas necessidades, desejos, desafios. E o jeito de fazer as coisas mais simples também se transforma. Para estar junto com os nossos clientes o tempo todo, a Tupperware está sempre se reinventando. Testando novos materiais e criando produtos inovadores que combinam com cada situação do dia a dia e ajudam a tornar a rotina dentro de casa mais prática e agradável. É tempo de ressignificar velhos hábitos e buscar novas maneiras de fazer o de sempre. Por isso, além das linhas para preparar, armazenar e servir, e das soluções para freezer, geladeira e micro-ondas, agora a Tupperware vai lançar produtos para o único lugar da cozinha em que ainda não estava presente. O fogão. Apresentamos aos nossos clientes a linha de panelas Universal Tupperware. Uma nova categoria de produtos com a qualidade que você já confia. As panelas da linha Universal chegaram para facilitar os momentos na cozinha e tornar esse tempo mais prazeroso. São produtos essenciais para quem está passando mais tempo em casa e se preocupa em oferecer uma alimentação saudável e de qualidade para a sua família. A linha é composta por uma panela com tampa e capacidade para 4 litros e uma frigideira com acabamento antiaderente desenvolvidas para ajudar no preparo dos mais variados pratos, desde as receitas mais simples até as mais elaboradas. Tanto a panela quanto a frigideira são fabricadas em aço e nox com cabos e alças em baquelite, que não absorvem calor e garantem muito mais conforto na hora de cozinhar. A nova linha de panela na cozinha é na melhor parte de cada refeição. E para completar a experiência com a Tupperware e modernizar outros momentos do dia a dia, nossos clientes podem contar ainda com duas soluções. A tábua de corte e o Minimax. Com a tábua de corte Tupperware, o momento de fatiar carnes, frutas e legumes não é mais acompanhado de sujeira na cozinha. Ela possui canaletas que evitam que o líquido escorra e se espalhe no chão ou na pia. Além disso, a tábua é super resistente porque é feita em policarbonato e conta com uma alça que facilita o transporte. É muito mais praticidade e estilo para o churrasco ou qualquer outro tipo de refeição. E para quando sair de casa, seja para o trabalho, escola ou academia, chegou o Minimax. Um produto moderno, retrátil e super versátil, que se ajusta à quantidade de alimentos que você precisa armazenar ou transportar. É fácil de abrir, fechar e guardar. A solução perfeita para quando o espaço é mini, mas a fome é max. O nosso dia a dia mudou e a Tupperware continua inovando para oferecer soluções completas para a nossa vida. Esse é só o começo de uma fase cheia de novidades. Prepare-se, pois vem aí muitos outros lançamentos exclusivos e surpreendentes. Tupperware. Escolha o bem todos os dias. Agora sim, né? Deu para ver. Então, na vitrine 7, que eu já postei ela aqui completa no canal, vai vir a espátula, vai ter o jogo completo das espátulas. Na vitrine 8 vai vir a panela com a tampa e na vitrine 9 a frigideira. Ah, na vitrine 7 também já vem a tábua. Bom, então é isso. Peço desculpas por esse erro. Postei o vídeo incompleto, mas está ele completo aí agora. Espero que vocês gostem. Curte aqui o meu vídeo e fiquem com Deus. Tenha uma excelente noite. Beijo! Tchau! 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 Obrigado.